Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal O vídeo de hoje pessoal será basicamente para nós falarmos de uma vez por todas se o PES 2020 é ou não o melhor jogo de todos os tempos O melhor jogo que eu digo pessoal é no sentido de futebol Será que o PES 2020 será o melhor jogo de futebol de todos os tempos ou pelo menos será o melhor da franquia né pessoal que já é algo muito positivo No vídeo de hoje pessoal eu analisarei opiniões de diversas pessoas que já testaram o jogo e eu vou passar para vocês o que todos eles disseram Vou fazer meio que um resumão do que todos eles concordaram entre si e eu vou sim passar a vocês Eu infelizmente ainda não joguei o jogo, está rolando a GameXP lá no Rio de Janeiro só que eu não pude comparecer ao evento por falta de dinheiro, por falta de tempo Então sim pessoal, eu estou aqui em São Paulo para falar para vocês o que temos de novo no jogo segundo as pessoas que jogaram né galera Então já deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal para não perder absolutamente mais nada de tudo que eu tenho para fazer para vocês E bora para o vídeo A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, lembrando que todos os vídeos que eu usei como inspiração vou estar aqui no primeiro link na descrição, beleza? Caso você queira ver lá as opiniões das pessoas, o que eles mesmos jogaram, o que eles mesmos falaram Porque lá na GameXP que está rolando agora no Rio de Janeiro pessoal, muitos youtubers de PES e de FIFA também compareceram ao evento Eu até pensei em ir né pessoal, mas eu não tive muito tempo para ficar os 3 dias de evento lá Eu tenho muitas coisas para fazer aqui em São Paulo, então infelizmente eu não pude comparecer ao evento Então nós teremos que esperar mesmo até o dia 30 para que eu possa testar a demo junto com vocês Porém nesse evento na GameXP já teve sim pessoas que testaram lá a demo do game Todos eles fizeram um vídeo, uma boa parte deles pelo menos já fizeram um vídeo sim falando sobre o que eles acharam E é claro que a opinião de quem vê a gameplay é diferente da opinião de quem joga Porque tem muitas pessoas que veem a gameplay e falam que está show de bola, chega na hora e acham que tem uma opinião completamente diferente Então achei legal eu trazer esse vídeo também, eu já dei minha opinião assim a olho nu Vendo as pessoas jogando o que eu achei né pessoal, então caso você queira dar uma olhada, está aqui no card aqui acima Então eu vou trazer para vocês agora a opinião de quem jogou o game, de quem estava com o controle na mão E sim, formulou sua opinião e fez um vídeo falando o que realmente achou Eu separeci os principais pontos em que os três que eu analisei concordaram entre si Eu vou sim destacar a vocês, beleza? Bom pessoal, vamos começar a falar para vocês os defeitos, que foram os maiores defeitos que estarão presentes nessa demo Lembrando que os representantes da Konami disseram lá no evento que essa não é a versão demo Sim, é a versão antes da demo, então para a versão que nós vamos receber daqui a 5 dias É uma versão ainda mais aprimorada, vai ser melhor do que a versão que eles estão testando lá na GameXP por exemplo Beleza? Vamos lá, os defeitos, os maiores defeitos que estão presentes nessa gameplay do PSM20 pessoal São sim as câmeras bugadas, que segundo eles as câmeras ainda não estão acompanhando É claro que essa câmera é nova, ainda está em período de testes, ainda está sendo aperfeiçoada para vir melhor na versão final Só que elas ainda não conseguem acompanhar a jogada Vamos supor que vocês façam uma jogada rápida e ela não consegue acompanhar Ela não consegue acompanhar toda a jogada assim e tem vezes que você dá um chutão para frente E ela vai um pouco lenta assim e não consegue pegar a bola E isso acontece algumas vezes, que ainda assim está visível Inclusive naquela versão lá da E3 ainda nós percebemos isso de uma forma um pouco mais tímida Porém eles disseram que isso ainda está presente lá na versão que está presente lá na GameXP Bom pessoal, é claro que tem coisas que eu vou falar para vocês que se percebem sem grandes dificuldades a olho nu E outras coisas também só você jogando o game Que uma dessas pessoal é que sim que o jogo está mais cadenciado A olho nu é claro, vocês não percebem isso com tanta clareza Porque vocês já estão vendo a gameplay rolando, jogadores jogando Mas quando vocês jogam o jogo, vocês conseguem perceber o quão lento o jogo está Mas segundo eles pessoal, o jogo está mais cadenciado, porém não mais lento E isso é legal né pessoal, porque o jogo sim requer um pouco mais de habilidade do jogador para sair o gol Não é aquele jogo por exemplo, que vocês conseguem sim fazer o gol com mais facilidades Como era no PES 2019 por exemplo Vocês terão que formular uma jogada melhor Sem falar que a defesa está um pouco mais esperta na hora de bloquear os espaços vazios Então sim, o jogo está mais cadenciado nesse sentido O jogo está mais bem jogado né pessoal, e não mais lento Então isso é bem legal e bem bacana né pessoal Porque algo totalmente apelou no PES 2019 toda vez que eu fazia uma partida online Era uma facilidade extrema para fazer gol A defesa também que era totalmente burra né pessoal E não conseguia acompanhar os atacantes da equipe adversária E sim, o jogo está bem melhor quanto a esse sentido Outra coisa também que foi muito criticada pelas pessoas que testaram o PES E também pelas pessoas que viram né Foram sim os pênaltis que estão ridículos Os pênaltis estão terríveis na minha opinião também Que eu vi muitas pessoas jogando as batidas de pênaltis As cobranças de pênaltis E segundo eles pessoal, esse está algo totalmente tosco E sim, eu também concordo com eles Por quê? Sem falar do jogador correndo para a bola Que é uma animação totalmente padrão Todos os jogadores basicamente tem a mesma animação Fora o Pogba, o Messi que tem o Player ID Então eles tem a própria animação própria Mas vamos supor que os jogadores do Brasileirão por exemplo Que são jogadores que tem as suas movimentações genéricas por exemplo Que são feitas pelo editor Sim, todos eles estão basicamente com as cobranças padrões de pênaltis Isso pode ser alterado se não é uma edição Mas é algo que está padrão para todo mundo Então se vocês verem algumas cobranças de pênaltis Vocês vão perceber que todos os jogadores estão correndo para a bola do mesmo jeito Isso é algo totalmente tosco Mas a maior reclamação pessoal fica por conta dos goleiros Os goleiros nos pênaltis estão ridículos Algumas cobranças pessoal Sem falar que eles fazem sempre a mesma animação Algumas cobranças também pessoal É claro que tem animações novas Dele defendendo com o pé e tal Isso eu reconheço Mas também tem algumas animações pessoal Que eles pulam muito para frente Eles se adiantam demais na hora de fazer a defesa E também a coisa que é mais criticada Que vem há anos da franquia E tem sim que ser corrigido Porque sempre que o jogador adversário cobra o pênalti O goleiro sempre passa da trave E sim, isso eu percebi também Nesse PES 2019 precisa sim ser corrigido E segundo eles ainda continua nessa versão demo Nessa versão demonstração lá da GameXP Sim pessoal, isso não existe né galera Um gol de tantas equipagens que é 7 metros né velho Que tem de largura Como que o goleiro vai dar um salto que vai passar da trave E não, isso não existe né velho Então precisa sim ser corrigido Tem penaltis na vida real que o goleiro nem sequer chega na bola E no PES não No PES ele ultrapassa né Vai parar lá para fora da pequena área E isso precisa sim ser corrigido E outra coisa também pessoal Que a galera Elogiou bastante Nessa versão pré-alvo Foi nessa versão pré-demo né Porque a demo ainda será um pouco melhor Um pouquinho melhor pessoal Sim, são os dribles mais fáceis de serem executados Sim, os dribles do PES 2019 Não é algo que eu critico né pessoal Porque eles sentam sim buscar algo um pouco mais real Porque o do FIFA velho Tu sai batendo analógico para todo lado Que tu sai driblando todo mundo E no PES não No PES requer um pouco mais de atenção Um pouco mais de habilidade Para vocês conseguirem fazer os dribles Colocarem os dribles na hora certa E sim, segundo eles está um pouco mais fácil E sim, é legal estar um pouco mais fácil Porque no PES 2019 é algo totalmente Impulsivo de ser feito E drible também não é algo tão Impulsivo assim de ser feito Tem aqueles jogadores mais habilidosos Que conseguem se fazer esses dribles Com um pouco mais de facilidade E segundo eles Alguns comandos novos Estão se facilitando mais Para que vocês consigam fazer dribles Dribbles certos na hora certa Aqueles dribles um pouco mais eficaz Que vocês conseguem sim Tirar a bola um pouco mais fácil Do defensor Que são aqueles chamados Fines dribbling Isso está com muito impacto Lá no PES 2020 Segundo quem jogou É claro, ainda não sei Estou passando para vocês O que eles disseram E outra coisa também Que criticaram bastante Nessa versão Da GameXP São os juízes que estão péssimos Eles simplesmente estão ruim demais Apitando o jogo Eles estão sem critério nenhum Se é que vocês me entendem Era algo que já era muito criticado No PES 2019 por mim Pelo menos Eu odiava os juízes Cara, eu ainda odeio Porque o PES 2020 ainda não saiu Então eu ainda odeio os juízes No PES 2019 Mas sim, eles não tem critério nenhum Bolas, pessoal Vamos supor que você consegue Tirar na bola E você trisca no outro jogador Ele faz uma animação Quase caindo lá E o juiz já dá amarelo para tu Já dá uma falta que nem existiu E eu tenho certeza Se você jogou o PES 2019 Você sabe do que eu estou falando E sim Eles disseram que isso continua Naquela versão demo Que está presente lá na GameXP Os juízes continuam Dando faltas bobas Que nem sequer existem E por exemplo Antes que o jogador Sai cara a cara com o goleiro E o defensor da equipe adversária Chega dando um carrinho por trás Para matar a jogada Ele não expulsa Então sim Os juízes ainda estão Sem critério nenhum Na hora de apitar faltas Ou dar cartões Então isso precisa sim Ser mudado para a versão final Eu acho que será mudado né pessoal Porque é uma crítica Muito grande Para a parte da comunidade Lembrando que na versão demo Eles deram 40 dias de testes Para nós formularmos a opinião Para eles escolhermos O maior número de feedback possíveis E sim Mudar o jogo na versão final Então a versão demo Não será a versão final A versão final Será um jogo bem mais corrigido Nós estamos falando Do que temos no PES agora A versão que temos agora Que é a versão pré-demo Sim Apresenta esses problemas E esses defeitos Outra coisa também né pessoal É sobre goleiros Os goleiros estão muito bons Estão catando muitos Estão com muitas animações Variadas Porém as animações Essas mesmas animações Que foram incluídas A maioria delas Estão completamente irreais Isso eu ouvi algumas pessoas falando E é a minha opinião também Então eu achei legal Colocar esse vídeo Porque tem algumas animações Dos goleiros que Vamos supor Aqueles goleiros que fazem cena demais Mas isso não é ruim Isso é legal ter essa animação Porém algumas animações Não estão muito reais não Estão muito videogame Sabe Você consegue sim diferenciar Uma animação de videogame E uma animação real Tem algumas animações Que parecem ser bem reais Aquelas animações Que são legais Porém vocês ficam na cara Que é videogame Sabe Que o goleiro nunca faria Aquela animação na vida real Porém é legal É atraente de ser visto E é assim que estão As animações do goleiro Dos pés 2020 Está atraente Vocês olham e falam Calar que defesa foda Mas vocês pararem Para pensar O goleiro nunca faria Aquela animação na vida real Então isso na minha opinião É bacana Só que é certo ponto né pessoal Então sim Eles deveriam focar mais na realidade E os goleiros sim Façam mais animações reais né pessoal Como é o do FIFA Do FIFA na minha opinião Os goleiros fazem muitas defesas reais Nas animações Mas o do PES na minha opinião Vence em todos os outros aspectos Em relação ao goleiro PES são os goleiros bem melhores Que os do FIFA E isso vocês não podem negar E outra coisa também Foi muito elogiada Por todo mundo O pessoal Foram sim muitas movimentações novas Sim muitas movimentações novas mesmo E isso nós percebemos Já naquelas gameplays Que nós vimos Porque a Konami postou Muitas gameplays No seu canal oficial E nós percebemos isso Tem muitas animações De chute Animações de passe Animações de drible Animações de queda Desdividida Então isso é bem bacana E merece sim ser destacado Outra coisa também pessoal Foram sim as faces Que foram muito destacadas Muito elogiadas Porém eles disseram sim pessoal Que as faces brasileiras Não ocorreram mais alterações Não ocorreram mais inclusões E essas faces pessoal Como nós vimos já As faces que foram incluídas A equipe do Palmeiras E do Flamengo Mas segundo eles Essa versão que está lá Presente na GameXP Não tem mais faces novas Do São Paulo E nem do Corinthians É claro Que é uma versão pré-demo Talvez essas faces Essas faces ainda estejam Em andamento Ainda estejam em processo Para virem prontas Na versão demo Talvez Mas segundo eles Não foram alteradas Mas sim pessoal Eu destaco pra vocês Que muito possivelmente São Paulo também terá Novas faces escaneadas Porque o São Paulo Também jogou a Florida Cup Lá na Flórida Lá nos Estados Unidos Esse ano E eles aproveitaram sim A Konami e a Florida Cup Para escanear A equipe do Flamengo Então o São Paulo Também é parceiro Também estava presente Lá na Flórida Então acredito sim também Que eles incluirão Os escaneamentos Da equipe do São Paulo E como eu sou São Paulino Eu vou adorar demais Que isso aconteça Mas até o momento Não temos mais informações E outra coisa também Pessoal que vocês já sabem Eu critico isso há muito tempo E parece que ainda está Com um bom impacto É claro que melhorado Mas um grande impacto No PES 2020 É assim A falta de inteligência Artificial na defesa A defesa ainda segue Completamente burra Para o PES 2020 Completamente não É claro que teve Aquelas pequenas melhoras De interceptação De medida De bloqueio Na hora do chute Mas eles ainda não Estão conseguindo marcar Sim Essa é a versão Que está lá presente Na pré-demo A defesa não consegue marcar Os jogadores não conseguem marcar Os atacantes adversários Eles só miram a bola Eles só olham pra bola Eles não esquecem Os jogadores que estão livres A toda a sua volta Sabe Todos os defensores Tentam sempre marcar a bola E não os jogadores Que estão desmarcados Por exemplo Isso é algo que merece Sim ser corrigido E outra coisa também Pessoal Por último São sim as expressões faciais Que continuam sendo estranhas Continuam aquelas expressões faciais Meio torta Com aquela cara Meio abominável Aquela aberração Mas sim Isso é coisa que nós percebemos Quando a câmera aproxima Na cara do jogador Ao ele errar Uma finalização Ao fazer o gol Ou quando nós colocamos No replay Por exemplo Mas fora isso O jogo está sensacional Bom pessoal Eu trouxe pra vocês Os pontos mais positivos E negativos Que eu não tinha trazido Pra vocês anteriormente É claro que eu não vou ficar Repetindo sempre as mesmas coisas Falar Ah sei lá o que O gramado tá legal A câmera tá legal Porque isso eu já falei Em muitos vídeos Porém eu trouxe algumas coisas Que as pessoas que testaram Falaram sim Sobre o game A maioria delas Vocês conseguem se perceber A olho nu Sem jogar o jogo Mas sim eu achei legal Trazer a opinião De quem realmente jogou Porque é muito diferente Da opinião de quem vê Porque quando vocês jogarem O jogo Muito possivelmente A sua opinião Pode mudar completamente Do que você está agora Só vendo o gameplay Por exemplo Então é importante Nós sabermos sim O que as pessoas Que testaram o jogo Acharam E sim Pelo que parece Todos eles aprovaram o jogo E os pontos negativos Eu falei pra vocês aqui hoje E todos eles falaram Que fora isso Fora tudo isso O jogo está sensacional Está fenomenal Então deixa aqui nos comentários A sua opinião Você está ansioso Para o 2020 Ou não Bom galera Eu sinceramente Estou um pouco ansioso O jogo vai vir bem legal Bem bacana E eu estou muito ansioso Para o dia 30 agora Nós conseguimos fazer o download E testarmos juntos Essa versão do game Beleza? Bom pessoal Então por aqui Deixa o seu like E se inscreve no canal Até a próxima E falou E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri